O Brasil, não tem ninguém vacilando, tá como każdado do mundo em vocês O seguir Não me convidaram, coisa uma volta ao bom Que os homens trabalham pra me convencer Já vai parar sem ver, agora essa folha Que já é empalhada, hoje eu nascer Não me deseja, não me anota, não me anota